Olá a todos, ora para quem me segue a mim, o meu amigo Tiago Paes e o Hugo Neto, entre outros como sabem já falámos isto nas nossas lives, já chegámos a esta conclusão, já falámos sobre isto demos várias vezes esta ideia de que temos muito património de Estado que estaria possível para ser património de habitação que carenciava de reabilitação e podia ser entregue a pessoas através de rendas sociais no entanto, é rejeitado o Chega fala nisto, e eu quero mencionar isto obrigado Chega por terem exatamente a mesma ideia que nós tivemos mas é pena que tenham tido a ideia e depois nós a termos ou seja, eu não quero falar isto novamente, já falei antes mas já começa a aparecer caricato e volta-se a repetir aqui a situação que eu menciono que é o fato de que ideias surgem depois de um conjunto de pessoas falarem pá, digo uma coisa, se os vossos deputados não tiverem ideias podem-nos sempre nos eleger a nós como deputados e nós damos ideias a vocês e vocês representam o povo que tal, não é? ou então deixam-nos nós irmos representar o povo aí como deputados o que é que acham? porque estar a adotar medidas e ideias que realmente são de outras pessoas sem sequer mencionar quem é que as dá é um bocado estranho, não é? se calhar, ou chega já chega, não? pensem lá nisso